Olá galerinha, hoje nós vamos fazer um pão super fácil, prático e que não vai necessitar de liquidificador Para isso vamos precisar de 1 kg de farinha tradicional de trigo 3 colheres de sopa de açúcar 2 ovos 1.5 colher de sopa de sal 3 colheres de sopa de margarina 2 envelopes de fermento seco 500 ml de água morna Primeira coisa que vocês vão fazer, gente, coloca os 2 pacotinhos de fermento 2 pacotinhos de fermento Mistura com o açúcar Mistura bem E agora vocês vão colocar a água A água é importante que ela não esteja muito quente Ela tem que estar em temperatura... Ela tem que estar morna, mas não aquela temperatura que queime Porque senão ele vai queimar o fermento e o pão não vai crescer Vamos acrescentar e vamos mexer bastante Agora eu vou acrescentar a margarina, certo? Vou dar aquela misturadinha Os 2 ovos Agora nós vamos adicionar a farinha Metade do pacote, tá? E mexer bastante Ó, pode adicionar mais um pouquinho, tá vendo? Porque ainda tá em forma líquida Então vamos adicionar mais um pouco Agora vamos colocar só mais um pouquinho E agora que a gente coloca o sal, tá? Pra esse sal não ter contato com o fermento Mistura de novo Agora que a massa tá difícil de mexer com a colher A gente vai colocar toda a farinha E vai fazer com as mãos, tá gente? Lava bem as mãos Nada de mão suja, hein? Bom, agora a gente já misturou 30 minutinhos descansando pra massa crescer Põe um parinha de prato em cima E deixe esses 30 minutos Cadê os nossos 30 minutos? Vamos ver como a nossa massa ficou Olha como ela cresceu, gente Que bonita que ela tá Cresceu bem, hein? Agora eu coloquei farinha E vou despejar aquela nossa massa O que que eu vou fazer agora com essa nossa massa, tá? Eu vou cortar ela em quatro pedaços Eu vou fazer quatro mãos Um Dois Três, certo? Enquanto isso, o que que eu fiz? Peguei uma forma Coloquei bastante farinha Tá? Voltamos pra nossa massa aqui Pego farinha Passo bastante Não é uma massa que precisa dissolvar muito, tá? O que que eu vou fazer? Vou abri-la Assim, normal, né? Com qualquer um E aí eu vou enrolá-la Abre-la Vou dar uma viradinha assim, ó Coisa básica, gente Sem frescura Certo? Coloco a primeira massa aqui, ó Vou fazer isso com o restante que tem aqui Agora que a gente finalizou Vamos passar a gema Aqui em cima dos pães Agora eu pincelei, né? A gema em cima do pão Pra dar aquela douradinha Agora vamos colocar nosso pão no forno Mais ou menos uns 45 minutos, tá? Até ele ficar douradinho em cima Ó, galera, a gente cortou nosso pão Olha como ele tá Super macio Bem gostoso Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostarem Deixe o like Compartilhe Comente Se inscreva no canal E ative o sininho Beijo, gente!